Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Crash Bandicoot 2 estou aqui na primeira fase do quinto mundo nesse episódio vou estar vencendo as três primeiras fases do quinto mundo e no próximo episódio vou estar vencendo as duas fases que faltam e vencendo o Neo pela primeira vez e após isso vão ser vídeos para ir rumo a 100% fazer o mundo secreto, conseguir as gemas coloridas e não lembro se tem timetrail, mas acho que tem timetrail sim e também devo fazer esse timetrail esse negócio ele fecha em algum momento, mas eu não sei aquele bichozinho com um monte de italiano esse ai tem que resolver esse ai ou só mais pra frente que ele fecha, eu acho que talvez seja só mais pra frente merda ai aqui ele começa a fechar ou ele é só fechado, sei lá esses bichos são muito estranhos vamo que vamo vamo que vamo ah merda nossa senhora do céu, ele foi me carregando agora agora tomada atento que nunca oh caramba fiquei preso na parede de tanta tensão as pistões as pistões ai são o cão não que sejam coisas difíceis de passar mas opa filha da desgraça bônus então aquele negócio ali assim que você pisa vem um laser pra cima de tudo ah eu falei ufa não devo ter pego porque eu não morri mas quando viu tava diminuindo opa vamos opa ae ae consegui chegar no inicio agora agora é só bonança somente que eu tô feliz que eu consegui duas vidinhas né que os bônus que eu tô fazendo ultimamente só dando uma vida esse cara mão de vaca do caramba ai 3 vida nossa lindo demais é um necessitado de vida tá difícil tá difícil tá marquei o checkpoint pelo menos vamo que vamo vamo que vamo tabaca agora sim uuuu desgraça me espera eu hein e ali é bom e ali é bom hein e aí e aí e aí difícil hein porra tem mó sangue aí para conseguir pegar todas as caixas que eu vi provavelmente tem caixa no lugar lá que só pode ir quando tiver chegar a certo ponto sem morrer nenhuma vez mas é isso vamo agora para a segunda fase eu acho que é eu acho que é que é a fase que você ficou usando um negócio assim lá de de turbo no espaço é isso mesmo eu não gosto de fazer assim não mas eu acho legal que eles estão ah merda porra de cidade não para de faltar luz já fui fechando essa parada porque se der merda corrompe tá ligado tem coisa para cá? tem não ah que animal pega tudo em desgraçado aí aí rapaz pô esse lance do mouse invertido mouse não né as setas invertido é uma desgraça eu odeio muito e olha esse negócio aí gritando vermelho ele pô caramba é esse carinha aí tem que jogar eles nesse lugar aí pegando fogo pra caramba é é babado cara eu não me acostumo nunca é merda me ganhou a vida e perdi a vida Ah, obviamente, você não pode bater esse cara quando estiver dando choque, senão você morre. Caramba, quero a caixa. Sobe, ô. Falando pro cabo, não pro crash. Agora vou esperar esses morangos diminuírem. Fase complicada da desgraça, meu Deus do céu. Mas pelo menos consegui todas as caixas. Só alegria. Agora vamos para a terceira e última fase desse episódio. Vamos seguindo. Fase de luzinha. Não aguento fazer de luzinha. Fazer tudo rápido. Senão dá merda. Aí é só a luz apagar que você cai num buraco. Impressionante. Não. 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 Aquilo eu faço depois. Agora é a hora de passar normal. Boa. Ganhar a vida pelo menos. Ah, pelo menos nesse aqui os bichos ficam parados. Boa. Boa. Naquela fase do negócio ficar movimentando. Aí que era osso mesmo. Boa. 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 Deus é Pai e não é padastro. Opa! Não, cai no buraco. Uh! Ai, duas caixas, tá de sacanagem. É isso, depois eu faço, né? Então vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo vou estar seguindo a... Quarta e quinta fase do Último Mundo e fazendo o chefe. Aí depois vou começar a deixar 100%, pegar as paradas coloridas, pegar os negócios de caixa, fazer time trail. Enfim, é isso aí, até o próximo vídeo. É nóis! Tchau!